Música O snap é feito, bola com o Nico É jogada de corrida com o Richard novamente Pelo lado direito, ele quebra ali o primeiro teco Jogada de passe atrás Vai avançando, vai quebrando os tecos Vai avançando e é ruim de derrubar o homem O snap é feito, jogada com o Nico Ele faz o passe Passe Galo da parte de cobertura E tá vindo o número 12 aí do Tritões O time do Tritões tá jogando contra o vento, né? Esse primeiro tempo, opa, que chutaço do Pedro, né? Espetáculo, vai ter retorno Peres começa a corrida, ele quebra pra um lado Quebra pro outro, vai avançando Já tá na linha de 30 do seu campo Vai contando com os bloqueios Vai avançando E é derrubado Jogada de corrida ali com o Álvaro O Álvaro que vai avançando Tres pontinhos Vamos ver se vai ser o caso agora Tá aí Três pontos para o Galo Bola de corrida com o Paul O Paul vai Bola na mão do Álvaro Ele recua Procura o alvo Não encontra ninguém Que passe do Álvaro Snap feito Álvaro recua Faz o passe em profundidade O passe é bom, hein? O snap é feito O chute Tá aí, é bom A Natan Guimarães Será que houve aí um Houve um fumble Tá aí Fumble recuperado pelo Galo Mandar um abraço também pra FABR Highlights Um abração pra galera Bola com o Álvaro Ele procura um alvo Passe é lateral Bola com o Álvaro Ele mesmo foi avançando Avançou Consegue a primeira descida Bola com o Álvaro Ele passa pro Perish E aí o O fio de gol Tá com o campeão da região Nordeste Com o campeão da região Sul E aí vão acabar fazendo As finais E aí Tempo de comer alguma coisa Divino laranja Suco de laranja Tem pipoquejo E olha a jogada de corrida com o Perish Ele vai avançando Vai chegar e é Posicionado E tá aí Bola na mão do Nico Interceptação Interceptação O snap é feito Jogada com o Perish Ele vai quebrando os tecos Passou E tá aí Mais um ponto Para a equipe do Galo Nico recebe a bola Nossa O snap veio baixo demais Ele tá tendo que se virar Não deu Bola com o Nico Ele procura um alvo Fambou a bola E agora a bola tá viva A bola tá viva E é do Galo eu acho O Galo vai recuperar A posse de bola Terceira descida para o Galo Mais uma vez O Rafael Mais uma vez Ele quebra os tacos Vai avançando E é Tá aí O snap é feito Bola com o Nico Ele procura o Chagas Tá aí Bela recepção Bola com o Nico Ele tenta sair do pocket Mas não deu Passe do Nico Bela recepção do Danilo Bola com o Nico Ele faz o passe Agradecer a arbitragem O pessoal da RSA online Que fez essa transmissão Com a gente aí Via internet A todo mundo que acompanhou de casa Que mandou mensagem Não deu pra responder todo mundo Tchau Tchau